A única preocupação, quando jovem, é somente estudar. O dito popular não está cabendo na vida e na rotina de crianças e adolescentes. Pressão, o estresse e a busca por resultados satisfatórios se tornaram gatilhos para uma nova geração. Amanda é mãe de duas meninas, uma de 12 e outra de 10, em fase escolar. A professora universitária acredita que a vida saudável e o bem-estar da família é fundamental para manter o foco nos deveres e obrigações. Durante os períodos de testes e provas, a gente tem uma atenção especial com as meninas dentro de casa. Não é fácil para elas dar conta dessa agenda pesada que é hoje dos estudos. Uma pesquisa do Instituto Data Folha, divulgada em março de 2023, durante o pós-pandemia, revela que duas em cada cinco alunos no Brasil precisam de apoio psicológico. A psicóloga Suzana Anselmo explica que os pais precisam ficar atentos ao tempo para tirar a sobrecarga das crianças. É preciso que vocês estejam atentos, que vocês criem uma rotina, rotina de estudo, horários para dormir, horários para se alimentar, mas sem esquecer também das outras coisas que compõem a vida de uma criança e de um adolescente, que é o brincar, que é o ter um momento de lazer, que é o ter um momento de entretenimento, inclusive também o momento de não fazer nada. Suzane também faz um alerta. Quando a criança se sente muito pressionada a atingir uma expectativa, que seria uma nota, nota 9, nota 10, isso remete diretamente à identidade dela, quem eu sou. Se eu atender expectativas, eu me sinto amada e importante. Se eu não atender, talvez eu não seja uma criança assim tão boa. Só que a criança faz várias avaliações durante o ano, vários momentos, isso é recorrente na vida dela por longos anos, até se tornar adulta. Agora você imagina passar por tanto estresse, tanta tensão, todos os meses ou a cada bimestre, e isso vai carimbando na identidade dela de que ela não é capaz, de que ela não consegue. Começa a criar um nível de exigência muito alto. E quando eu tenho um nível de exigência muito mais alto do que a minha realidade, vai refletir em quem eu sou. E quando eu tenho um nível de exigência muito mais alto,